E aí rapaziada, beleza? Aqui eu sou o Fake. Hoje eu tô aqui no Hypixel, vou jogar sozinho aqui uns minigames. E é isso aí, mano. Tô com o Facecam hoje também, tô todo diferente. Se você curtir, deixa o like aí, tá ligado? Que eu trago mais vídeo com o Facecam. E vamo que vamo. Eu tô jogando aqui um TNT Tag, tá ligado? Um batata quente, digamos assim, né? Aqui no Brasil a galera chama de batata quente. Basicamente, os caras vão tentar me bater, né? O cara que tá com a TNT, ele vai ter que passar a TNT pros outros. Ele tem mais velocidade, então ele tá na vantagem, né? E aí ele tem que ficar tentando passar a TNT pra outra pessoa. E aí quem pegar a TNT tem que tentar passar pra outra. E assim vai indo e... Você já sabe, né? Batata quente. Deixa eu só dar um... Isso, fica lá pra baixo, fica aí. Não teve motivo algum pra eu fazer isso. Eu não ganho nada. Só pra ser um idiota. Mas enfim, hoje saiu a atualização do Minecraft 1.19. Pelo menos pra mim saiu hoje, né? Acho que pra vocês saiu ontem. Porque esse vídeo tá sendo gravado no dia que saiu. Dia 7, né? Eu acho que hoje é dia 7. Pelo menos o trailer do canal saiu dia 7. Lá no canal oficial do Minecraft. Então eu acho que é hoje a atualização. Eu tô pensando em fazer um vídeo. Então comenta aí se vocês acham maneiro. Fazer um vídeo... Fazer um vídeo, tá ligado? Ai, vocês gostam de vídeo, mano? Eu acho legal até. Tava pensando em fazer um vídeo matando o Arden. Vendo como é que é a dimensão nova lá do Arden. E chamar minha namorada pra fazer isso junto, né? Porque ela é iniciante no Minecraft. Então terei dois desafios, galerinha. Ai, meu Deus. Os caras da TNT tão aqui. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. E é basicamente isso. Saiu a atualização hoje. E saiu também uma parada, velho. Muito da hora, velho. Que eu já tava esperando há meses pra sair isso. Porque eles já tinham avisado que iam fazer isso. O cara da TNT passou do meu lado e não me viu. Uau. Eles já tinham avisado que eles iam fazer isso. Que é a mesclagem de conta, né? Pra você que tem Minecraft aí, Bad Rock. E quer jogar Java. Agora a sua conta também funciona pra Java. Então você coloca essas informações. E é só você ter um computador aí que você vai conseguir jogar o Minecraft Java. Inclusive depois eu vou até entrar nessa minha conta aqui mobile. Mobile não, né? No Bad Rock. E aí eu vou testar. Se vocês querem que eu faça um vídeo de mobile com essa conta aqui, eu vou fazer. Mas hoje eu vou só entrar no Bad Rock normal. Minecraft de Windows 10. Ui, galerinha. Não, 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 não. Caraca, o cara... Mano, o cara da TNT ali, velho. Que medo, parceiro. Que medo. Ah, tem uma chance de... Depois que explodir... Explodiu, né? Vocês escutaram. Depois que explodir, tem uma chance de eu ser a TNT. Ah, eu não sou a TNT, boa. Tá, aqui tem uns caras que tá com a cabecinha normal, não tá com a cabecinha de TNT. Toma. Tome. É o Rodrigo Faro jogando TNT Tag. E mano, uma parada que eu percebi nessa atualização de contas é que eu farmei muita conta sem querer, velho. Vou contar a história pra vocês, tá bom? Esse daqui vai ser um vídeo... Vai ser isso daí mesmo, velho. Eu vou usar isso daí de título. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem desse vídeo, é sério, dá like e comenta. Porque eu preciso saber se vocês acharam isso daqui legal. Mas enfim, basicamente é o seguinte. Eu já tinha a SoulFake, que é a minha conta principal, né? Que vocês conhecem. Eu tenho uma conta que é a conta da minha namorada, né? Que tá no meu e-mail, mas é dela. Ela tá lá pra ela jogar. Eu tinha uma conta secundária pra mim. Por que eu tinha uma conta secundária? Por que eu tinha que ter uma conta secundária? Eu sei que não precisa, tá? Eu poderia só baixar o Minecraft Pirata também. Mas aconteceu o seguinte. Na época que eu ainda tinha alguma relevância no Minecraft, que a galera gostava de mim. Agora não gostam mais, né? Mas antes gostavam. E aí, o que os caras faziam? Os caras usavam o meu nick em servidor pirata. E aí, o que acontece? Todo mundo sabe, né, mano? Calma aí, aqui. Filha da... E aí, basicamente, o que aconteceu é que eu tinha essa conta aqui. A conta da minha namorada. A minha conta secundária, que eu usava justamente pra entrar nesses servidores que já tinham sido usados no meu login. Ai, acabou o tempo. Enfim, eu usava essa conta, então, basicamente, pra entrar em servidor pirata, tá ligado? Eu tinha essa segunda conta original também. E que eu servia, basicamente, pra entrar em bagulho pirata, porque, né? E aí, o que acontece? Já são três contas, né? A Sou Fake, a da minha namorada e a minha secundária. E aí, o que eu fiz, mano? Pra um vídeo, eu fui obrigado, eu fui obrigado por vocês aí, por vocês que estão assistindo esse vídeo aqui agora. A comprar o Minecraft de Windows 10. Porque, não que eu fui obrigado, né? Mas eu queria testar, gravar e ver como é que era, qual que era a diferença, sei lá. E aí, simplesmente, eu adquiri e, basicamente, agora, com essa nova atualização, eu ganhei uma conta a mais de cada. Ou seja, basicamente, minhas contas duplicaram. Eu tinha três contas no Minecraft Mojang, né? Esse Minecraft aqui de Java, de PC e tal, que é o mais antigão. Três contas e eu tinha uma de Badrock. Só que agora, toda vez que você compra uma conta de Java, você já ganha uma de Badrock. Ou seja, todas as minhas contas que são Java viraram Badrock também. Então, de três contas, eu já tenho seis. Só que, pra galera que só tem o Badrock, também funcionou do mesmo jeito. Então, quem tem Badrock comprado, vai ganhar uma conta Java. Ou seja, eu tenho quatro contas Badrock. Uma que eu comprei, três que eu dupliquei, entre aspas. E, no Java, eu tenho três contas e uma duplicada. Mano, eu simplesmente tô explodindo de conta agora. Eu ainda não fiz o teste pra ver se isso realmente tá funcionando, como é que é. Eu não sei se pode dar problema de conta cruzada, tá ligado? Por usar e-mail antigo ou sei lá. Não sei, mano. Não sei. Comentem aí se vocês manjam mais que eu. Pra mim, aparentemente, aqui duplicou todas as minhas contas. Mas também eu não testei em tudo. Eu não testei na minha do Badrock lá. Eu não testei se ela virou Java. E eu também não testei a minha conta secundária, tá ligado? Mas essa daqui eu vi que já apareceu ali a opção pra mim baixar o Badrock. Então, tipo assim, dentro do launcher normal do Minecraft. Lá onde eu jogo normal esse daqui. Agora tem uma aba que simplesmente eu vou rodar o Minecraft Windows 10 ao invés do Minecraft Java. Ó o cara me batendo, ó o cara me agredindo, o cara me agredindo, parço. O cara me agredindo, o cara me agredindo. Ah, velho, o cara vai querer ficar nessa. Você vai querer ficar nessa, meu truça? Você vai querer ficar nessa, meu truça? Eu aguento, hein? Eu aguento, hein? Eu aguento, hein? Eu aguento. Ai, merda. Dei um combo nele. Como que fala o tempo? Ai, corre. Corre, corre, corre. Não. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Meu Deus, corre, corre muito, corre muito, corre muito. Corre muito, leque, corre muito, leque. Corre, faz parkour. Corre, faz parkour, que é o que tem. Ixi, o cara explodiu-se. Explodiu-se. Explodiu-se, eu errei. Não sei, tentei julgar o verbo. Conjulgar o verbo, né? Não julgar. Meu Deus! Será que eu consigo ganhar uma? Eu acho difícil demais ganhar isso daqui, velho. É sério, é um dos minigames mais estranhos de ganhar. Eu não tô fazendo muita questão, mas, né? Já que eu tô aqui, vamos fazer isso direito. Eu falei que ia jogar no Bedrock, no Windows 10, né? Mas não vou. Esse vídeo vai ficar gigantesco se eu fizer isso. Então o que eu vou fazer depois é só entrar na conta. Que já é bem legal, né? Porque mostra que realmente tá tudo duplicando no Minecraft agora. Tenho oito contas. Agora você comprou o jogo, agora você pode jogar, tipo, as duas versões. Digamos que é tipo isso, tá ligado? Não é duplicar em si, tá ligado? Mas, como aqui a gente é youtuber sensacionalista, a gente vai no título de duplicar. Esse título desse vídeo é Dupliquei Minhas Contas. Valeu, Mojang. Ah, velho, ficou eu contra o maluco que tava me agredindo, velho. Isso daqui vai ser difícil. Isso daqui vai ser difícil. Isso daqui vai ser complicado. Isso daqui vai ser complicadíssimo. O que ele tá correndo de lado, hein? Corre dele, corre dele, corre dele. Não, 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 não. Ah, mano, mentira. Esse cara bateu muito de longe. Que mentiragem. A maior mentiragem. Ganhei! Eu ganhei, velho. Eu nunca tinha ganhado esse modo de jogo, eu juro. Caramba, meu, eu ganhei mesmo. Caramba, não sei nem o que falar. Obrigado, meu Deus. Receba, caralho. É isso. Tá, eu vou entrar no Minecraft, então, Bad Rock. E vou ver se eu jogo um minigame, vai. Eu acabei de perceber que eu não gravei quase nada, velho. Esse minigame é muito rápido que ele acaba. Vou tá deixando umas prints aí na tela, mostrando, tá ligado? Esse bagulho de conta juntada e tal. Que eles já tão há um tempo falando disso, na verdade. Mano, eu acho que eu gravei meu vídeo inteiro com a câmera horrível. Bom, se tiver horrível, eu vou saber pelos comentários me xingando. Olha lá, rapaziada. Vou tentar até mostrar aqui, mano. Será que eu consigo gravar o launcher? Aí, rapaziada. Eu tô gravando a tela aqui do meu computador inteiro, só pra mostrar pra vocês, ó. Entrei no Minecraft, já aparece aqui, ó. Java e Bad Rock agora estão juntos no PC. Haha, legal. Fechar. Tá, eu não ligo. Então, basicamente, eu tô aqui na conta Sou Fake, como vocês podem ver aqui no canto direito. E eu tenho aqui o Minecraft Java Edition, que é o Minecraft padrão. E o Minecraft for Windows. E eu ainda tenho o Minecraft Dungeons, mas é porque eu assino a Game Pass, tá bom? Esse daqui eu acho que não vai ter. Tá, aparece aqui incompatível com o launcher, né? Porque, basicamente, você tem que abrir aqui pelo bagulho da Xbox mesmo, tá ligado? Então, é isso aí. Basicamente, eles colocaram no launcher que você pode jogar, pra quem pode, né? Mas não dá pra entrar por aqui mesmo, né? Você tem que entrar pelo outro Minecraft. Eu acho que não tem que entrar por aqui mesmo, né?